Prepara ele, Luiz Américo é o segundo mais experiente a competir na PBA Vai ajeitando quieto a hora, Luiz Américo é o Zóio Abriu a porteira pro Zóio, Luiz Américo de Timóteo no Ramadão Entrou na mão, ajeita pra parar, faz Zóio O braço tá em ele, chamando na porta ali Luiz Américo Silva de Timóteo no Ramadão É o Luiz Américo, um dos atletas mais experientes aqui dessa competição Ele com 34 anos mostra que tem muita lenha pra queimar Um touro difícil de montar, esse touro vem derrubando muito atleta de nome Uma roda forte, ele precisou movimentar-se muito pra entrar na velocidade do touro A maior nota da competição até agora 89,75, segura o Zóio 90,75, segura o Zóio